Queria ser Não vês tu Que eu estou a te amar Que eu estou a sofrer E eu Já cansei de chorar Cansei de implorar Por esse amor Tô com Dorei 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 Aqui Tô com Dorei 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 No meu peito Tô com Dorei 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 Aqui Tô com Dorei 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 No meu peito Há quem diz que eu Não sirvo pra ti Não Acredita mulher Em vez de amar O que vai ser de mim Mulher aqui sem ti Talvez que assim Estou vendo Estão me machucando Mas por que que Não vês tu Que eu estou a te amar Que eu estou a sofrer E eu Já cansei de chorar Cansei de implorar Por esse amor Tô com Dorei Tô com Dorei 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 Tô com Dorei 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 No meu peito Tô com Dorei 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 Tô com Dorei 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 Mas por que que não vês tu Que eu estou a te amar, que eu estou a sofrer E eu já cansei de chorar, cansei de implorar Por esse amor Tô contorei, adorei, adorei Aqui, tô contorei, adorei, adorei No meu peito Tô condorei, adorei, adorei aqui Tô condorei, adorei, adorei no meu peito Tô condorei, adorei, adorei aqui Tô condorei, adorei, adorei no meu peito Tô condorei, adorei, adorei aqui Obrigado.